Sim. Sim, segundo ano? Sim. Então, observem bem. Eles veem jornais, assistem na televisão e também eles leem jornal em papel? Igual o Thaís daí? Sim. Meus pais não, mas minha avó sim. Ah, muito bem. Meus pais só veem na televisão. Entendi. Olhem só, você sabe o que o jornal apresenta? As notícias reais, acidentes. Muito bem, Sofia. Mais o quê? Quando uma pessoa morre de algum acidente também. Ah, e coisas boas não tem no jornal não, segundo ano? Tem. Ah, bom. Casa naval. Isso mesmo. Os eventos, né, que vão acontecer na cidade. Música. Como? Música. Música, muito bem. Que minha mãe, às vezes, não tem nada disso, não. É? Olhem só. Nada disso. Os jornais têm muita importância em nossas vidas. Estão vendo? Lê pra tia Yasmin, por favor. Por meio dos jornais, as pessoas ficam sabendo de acontecimentos da cidade, do estado, do país ou do mundo. Hum, muito bem. Olhem só. Então, ó, por meio dos jornais, as pessoas ficam sabendo de acontecimentos da cidade, do estado e até do mundo. Do outro lado do mundo. Não é verdade? Então, prestem atenção aí, ó. Além de notícias, os jornais apresentam outros textos, como charge, tirinhas, crônicas, estão vendo aí, ó. Gráfico, carta do leitor, classificados, resenha, quer dizer o quê? Resumo, artigo e outros. Pode falar. No jornal aqui de casa, tem um jornal, tinha um jornal que tinha um negócio de sete erros. Isso mesmo, tem mesmo. Muito legal, né? Então, por isso que é bom a gente também ler o que vem nas notícias, pra gente aprender como que se lê um jornal, né? Tem os números embaixo, as páginas. Tem coisas pra crianças, né? Tem coisas infantis. Então, tem muita coisa legal. Muita informação importante. Vamos lá, continuando aí, ó. Lá na apostila agora, na página 27. Todo mundo lá comigo, ó. Lá na página 27, ó. Estão vendo? Essa imagem? Estão vendo? Lá na unidade 8. Lá vem notícia real. Henrique, você quer ler pra tia, por favor, neste capítulo? Estão conseguindo me ouvir? Neste capítulo, você vai ler textos de jornal e ficar por dentro de acontecimentos que marcaram a vida de príncipes e princesas no mundo real. Isso, muito bem. Então, olha só. A gente vai aprender o que que acontece e marcar a vida de príncipes e princesas no mundo real. Olha que legal. É bem interessante, hein? Observem aí, ó. Será que existe? Olhem só. Será que existem reis, rainhas, príncipes e princesas de verdade? Ou seja, no mundo real? O que vocês acham, segundo ano? Um de cada vez. Existe. Existe. Sim. Sim? Como que vocês acham que existem príncipes e princesas no mundo real? Para que existe? Na Inglaterra. Ah, na Inglaterra. Muito bem. Alguém mais sabe dizer? Também, às vezes, passam na TV. Isso mesmo. Muito bem. Então, olhem só. Conheça alguns castelos. Olhem só. Estão vendo esse castelo aí? Castelo de Brenna, Romênia. Olha que bonito. Estão conseguindo ver, segundo ano? A imagem? Sim. Acharam bonito esse castelo? Sim. Sim, né? Olha lá. Olha só. Se eu te vá de novo pra isso, eu compraria esse castelo. É, né? Olha que lindo. Se eu pudesse, eu moraria lá, tia. Se eu pudesse. Se você pudesse, né, Laura? É verdade. Olhem só. Este castelo é conhecido como o castelo do Drácula e fica na Transilvânia. Vocês já ouviram falar no Drácula? Sim. 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 Sim, né? É de Drácula, que passa nos filmes, não tem? Ele fica ou não tem a Transilvânia. Eu vi a Transilvânia. Um de cada vez, pra tia Lás entender. Ponte Drácula. Ponte Drácula, muito bem. Então vamos lá, continuando aí, ó. Outro castelo, ó. Este castelo é de Windsor, na Inglaterra. Residência da oficial, hein? Da Rainha Elizabeth. Vocês já viram a Rainha Elizabeth passando na televisão? Sim. Ela é uma senhora já, não é? Já viram? Eu vi do deserto. Isso, é bem legal. Essa é a residência da Rainha Elizabeth. Sim, eu quero ficar princesa. Procuram saber lá, quando passa, na televisão, essas informações. Mostrando a Rainha. Olhem só, agora outro castelo, ó. Este castelo fica em Itaipava. Ó, em Itaipava, no Brasil, no Rio de Janeiro. Esse aqui fica aqui no Brasil. Vocês sabiam que tem um castelo que passou na televisão há pouco tempo numa... Acho que foi numa reportagem que teve. Que tem castelo aqui no Espírito Santo também. Não é bonito assim, não. Mas é um castelo. Uma pessoa. Sim, passou em movimento. Isso mesmo, Sofia. Foi no em movimento mesmo que a tia viu. Agora que você falou, eu lembrei. Foi no em movimento. Isso mesmo. Então, vocês viram? Uma pessoa também, normal, se quiser. Mas tem que ter dinheiro, né? Porque pra construir um castelo, demora. Né? Também pode construir um castelo. Estão vendo? Legal, não é legal? Tem muitos reais. Olhem só agora. Você falou que ele é muito bonito. Ele é super bonito. Oi? Ele é super bonito. Ah, super bonito. Verdade. Então, olhem só. Agora, lá na apostila, na página... Prestem atenção aí, hein? Lá na página 28 da apostila. Observe. Lê pra gente, Valentina, por favor. Observe. Observe a ilustração da página anterior e responda ao que se pede. Isso. Letra A. Pode ler. O que as pessoas estão fazendo? Isso. O que as pessoas estão fazendo? Nessa imagem... Oi? Vendo jornal. Assistindo jornal, né? E esse senhor que tá aqui, ó. Acho que é o pai, né? O pai lê no jornal de papel. Lê no jornal de papel. Isso. E o menininho? O menininho tá assistindo o vídeo. Assistindo o vídeo, vocês acham? Então, vamos lá, hein? Ó, sugestão de resposta. Lembre-se que no Diga Aí, a gente tá tendo uma conversa. Não tem tanto espaço pra responder aqui, ó. Lembra que a Tilasa já explicou. Mas quem quiser escrever com letrinha pequena no cantinho embaixo, pode. Tá bom? Fica a critério de vocês, tá? Fica bom. Eles estão lendo, assistindo a TV e o menino segura um tablet, né? Ele pode estar lendo também alguma coisa no tablet. Ele pode estar jogando. Ele pode estar vendo um vídeo, né? Várias coisas. Isso. Tá assistindo a algum youtuber. Isso. Jornal de papel. Então, vamos lá, ó. O que o homem está lendo? Jornal de papel. Isso aí, ó. O homem está lendo um jornal. Muito bem. Agora, a próxima pergunta. Pode ler pra mim, Ademir, por favor. Letra C. A Ademir, está aí? Sim. Lê pra tia, por favor. O que? O que essa mulher está fazendo? O que a mulher está vendo na televisão? Jornal. Isso. Ela está vendo um telejornal. Um jornal, né? Ó, está assistindo a um telejornal. Estão vendo? Na letrinha D agora. Ana Clara, quer ler pra tia, por favor? Sim. E, ô menino, o que você acha que ele está fazendo? O que você acha, Ana Clara? Assistindo desenho. Assistindo desenho? Muito bem. Ó, sugestão. O menino segura um tablet, portanto, pode estar jogando, lendo, assistindo a um vídeo, assistindo um desenho. Muito bem. Entenderam aí? Alguma dúvida? Vou passar pra número 2, tá bom? Isadora, quer ler pra tia, por favor? Isadora? Onde são veiculadas as notícias e as informações? Aonde elas são veiculadas? O que vocês acham? Onde que elas aparecem? Na internet. Na internet. Muito bem. Mas aonde? Em que lugar? No jornal. Impressão. Televisão. Televisão. Muito bem. Mas o que? Jornal. Rádio. Jornal. Jornal, rádio. Rádio. Muito bem. Televisão. No rádio. Gostei de ver. Vocês lembraram, ó. Prestem atenção. O suporte são tablets, computadores, televisão, papel, né? No caso, jornal, no papel e rádio. Não é verdade? Onde são veiculadas as notícias e as informações? Onde tem as informações? A gente pode buscar as informações. Tá bom? Internet. Isso, na internet, que é no computador, através do computador. Na televisão, através dos jornais. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Agora aqui, ó. Número 3. Os meninos que não leram. Quem quer ler? Samuel, quer ler pra tia? Por favor, você. Quero. Pode ler. Você costuma frequentar bancas de jornais que publicações são vendidas nesses lugares? Isso. Você costuma frequentar bancas de jornais? Você já foi, Samuel, em alguma banca de jornal? Eu já vi uma, mas nunca comprei um jornal nela. Entendi. E o que você acha? Que publicações são vendidas nesses lugares? O que vende na banca de jornal? Tem jornal, tem brinquedo, tem negócio de CD. Isso, muito bem. Alguém mais sabe me dizer que já foi em uma banca de jornal? Alguém mais sabe me dizer que já foi em uma banca de jornal. Alguém mais sabe me dizer que já foi em uma banca de jornal. muito bem. Além disso, os jornais, né? Segundo ano, que é o mais importante, tá bom? E agora, não sei se vocês já sabem, os jornais, eles não estão sendo mais publicados muito em papel, são poucos que estão sendo publicados e não é todos os dias, às vezes é mais final de semana, por quê? Agora está sendo muito só através da internet, né? Através do celular, que as pessoas acessam, do computador, tá? Tem jornal ainda em papel? Tem, mas diminuiu a quantidade, tá bom? Oi, o meu pai não é de ler jornal, mas o meu avô lê. Quando eu ficava lá na casa dele, ele precisava de ler o jornal. Entendi, muito bem. Vamos lá então, essa resposta é o quê? Pessoal, né? Que a Tia Laysa perguntou e o Samuel respondeu. Se vocês costumam frequentar bancas de jornais, tá bom? Olha só, o que que vende aí que a Tia Laysa está falando, que a gente acabou de explicar? Jornais, revistas, gibis e entre outros. Tem outras coisas também. Lá no livro de atividades agora com a Tia Laysa. Lá na página 28, ó. Todo mundo lá comigo, tá com o livrinho aberto? Então, ó. Notícia. Estão vendo aí? Na realidade, deixa eu só Tia Laysa conferir aqui, só um minutinho. Eu tinha na página 28, ó. É na página 26. É na página 16, segundo o ano. Só a Tia Laysa está confirmando que errou aqui na digitação. Mas é na página 16, tá bom? Então, todo mundo lá na página 16? Está todo mundo comigo? Ó, unidade 8 na página 16. Leia a notícia a seguir. Laura, quer ler para a tia, por favor? Menino se emociona ao encontrar Kate Middleton, a eduquesa, o consola. Criança deu um buquê de flores para ela durante a visita a Luxemburgo, publicada em 11 de 5 de 2017. Você pode ler para mim, Laura, essa parte? Nesta... Pera, tia. Passe de 16. 16, o livro de atividades, Laura. Ah, tá. Nesta... Aqui. Criança deu um buquê de flores para ela durante a visita a Luxemburgo. Isso, muito bem. Nesta quinta-feira... Nesta quinta-feira, 11, Kate Middleton fez uma visita a Luxemburgo para o Festival de Ciclismo na Place de... Clarefonteine. 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 Na Place de Clarefonteine. Clarefonteine. Lá, a duquesa de Kahn... Clarefonteine. Encontrou um menino que lhe entregou um buquê de flores. Ao dar o presente para Kate, o menino parece ter ficado emocionado. Apoiou no ombro da mãe e chorou muito. A duquesa, que já estava baixada para receber as flores, consolou a criança. Isso, muito bem. Então, prestem atenção. O menino ficou emocionado, estão vendo? Quando ele conseguiu falar com a duquesa e entregou-lhe o quê? Um buquê de flores. Estão vendo? Quando a duquesa, que já estava baixada para receber as flores, consolou a criança. De tão emocionado que ele ficou. Isso aconteceu, tá? Segundo ano. Foi em 2017. Estão vendo? Olhem só aí, ó. A Tilaça vai explicar um pouquinho o que vocês já me falaram lá no início da aula. Sobre os príncipes, princesas, ó. A família real britânica é a monarquia. Que é uma forma de governo em que o chefe do estado é um rei ou uma rainha. Mais popular da atualidade e é bastante noticiada. Então, o que acontece? Aqui no Brasil nós temos o quê? O presidente, não é? Não, nós não temos... Aqui não é a monarquia. Nós não temos nosso governo na monarquia. Nós estamos o quê? Nós temos nosso presidente, que é o quê? Presidente da república. A nossa forma de governo é república, republicano. Entenderam o segundo ano? Que é através do voto que a gente vai lá e escolhe o presidente. Entenderam? Sim? Estão me ouvindo? Sim! Ah, ficaram quietinhos. Eu achei que vocês não estavam me ouvindo. Então, tá bom. Vamos continuar aí, então. Das meninas. Suzana, quer ler pra tia? O texto... Sim. O texto. O texto que você leu é uma notícia. Eles têm a função de informar o texto. Isso, muito bem. Então, olha só. O texto que nós lemos é uma notícia. E tem a função de informar quem? Os leitores. Quem são os leitores? Nós. Nós, né? Nós que vamos ler o jornal. E também os ouvintes e os telespectadores que estão o quê? Assistindo o jornal. E é a respeito de quê? De fatos que acontecem diariamente na nossa rotina, né? No nosso dia a dia. Tá bom? Então, vamos lá, hein? Ainda lá no livro de atividades, olhem só. Que acontecimento na página 16. Que acontecimento está sendo noticiado? O que que está sendo noticiado, segundo ano? O que que fala lá na notícia que a gente acabou de ler? Que o menino... Negócio emocional. Isso mesmo. É o que que está sendo noticiado. O que que está sendo noticiado? Isso mesmo. Muito bem. Alguém escreveu diferente? Alguém colocou diferente, segundo ano? Não. Não? Então, vamos lá. Sugestão de resposta. A emoção, né? O que que aconteceu? A emoção de um menino que entregou um buquê de flores para a duquesa Kate Middard. Mas o que vocês falaram aí pra mim também está correto. Tá bom? Então, o menino se emocionou ao entregar um buquê de flores para a duquesa. A duquesa. Tá bom? Eu respondi... Uma criança que entregou um buquê de flores para ele... E o menino ficou emocionado. Muito bem, Valentina. Isso aí está correto também. Número 2. Henrique, quer ler pra tia, por favor? Em... Número 2. Em que data esse texto foi publicado? Em que data foi publicado? Dia 11. 11 de 5 de 2017. Muito bem. Então, um pouquinho aí, ó. Em 11 de 5 de 2017. Quem colocou outra data está o quê? Certo ou errado? Errado. Errado. Quem colocou uma data diferente dessa está errado. Então, vamos... Quem errou, conserta aí. 11 de 5 de 2017. Ok? Todos já fizeram? Yes. Número 3. Bernardo, quer ler pra tia, por favor? Sim. O texto tem a função de... De quê? Informar? Narrar uma história ou apresentar um poema? Informar. Informar. Muito bem. Alguém colocou diferente? Não. Se colocou, é errado, né? O correto só pode marcar informar. No X, informar. O texto tem a função de informar. Tá bom? Todo mundo já marcou? Alguma dúvida? Segundo o Renan, conta isso daí. Alguém tem dúvida? Não. Não. Não? Olha esse castelo que bonito. Olha esse castelo. Fica na Escócia. Castelo. Andeburg, né? Escócia. Estão vendo? Olha aqui o brasão. Oi. Me dá o endereço. Te dá o endereço? Fica na Escócia. Na Escócia. Nossa, não é muito longe. É, na Escócia. É bem longe. Em outro país. Estão vendo que bonito? Olha as bandeiras que tem. Nossa, eu só trouxe um castelo. Observem todos os detalhes do castelo, olha. Olha o tamanho desse muro. Estão vendo? Que alto. Tia, eu não ia sair da minha casa e daqui só para ver o castelo, não foi para a minha tia Cat já, então já está bom, né? Então, olhem só. Hoje, no dia 24 do 8 de 2020, nós estamos encerrando a nossa segunda aula de língua portuguesa. Aguardem só um momento. Tão? Obrigado.